Está no ar o Quem Fala? Com a Helena Coelho e com o Paulo. Estou. Quem Fala? Ai, 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 ai. Vamos começar. Paulo Teixeira, queres mostrar à câmera a tua pulseirinha? Só para percebermos que... Olá, Juliana, meu amor. Está a dar de cara aqui. Eu tenho um comando na mão. O Paulo experimentou um choque. O Paulo já experimentou. E disse que um era fraquinho. Portanto, olha, eu convido como é. Vamos lá ouvir o primeiro áudio. Quem será? Everybody is obsessed with selfies. Selfie, 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 I'm going to the bathroom, selfie, going to bed with full make-up on, selfie. Tem certeza? Tantas selfies. Ding, ding, ding. Linda. Boa, é o seu beauty. É, primeiro. Primeiro está. Vamos ouvir mais uma vez. How to take the best selfie. We totally live in a selfie world right now. Everybody is obsessed with selfies. Selfie, selfie, selfie. I'm going to the bathroom, selfie, going to bed with full make-up on, selfie. Já agora, quem é? Se cá direcionamos as perguntas. Quem é Uda Beauty? Quem é? É uma youtuber. Acho que é talvez a maior diferença coisa. Eu já conheço a marca de maquilhagem que ela criou. Sim, mas ela antes disso era já criadora de conteúdo e youtuber. Olha, um turjeral também. Olha, amigas, amigas, bora lá. Olha, assim, elas já estiveram juntas, elas já se criaram. Então se calhar esta é especificamente para a Paula ou é de casal? Vamos decidir agora. Pode ser de casal. Pode ser de casal. Está bem. Eu sim, eu continuo a amar aquilo que eu faço e continuo a ser muito feliz com aquilo que eu faço. Eu hoje acordei a sua filha porque eu não sei, 25 anos. Está errado. Eu sinto-me tão bem, sinto-me melhor agora. Não, não, é Fátima Lopes. Está bem. Está certo, está certo. Opa, a Helena, tu és a melhor do quem fala. A Helena fiquei pendurada aqui. Pois foi. Pronto. Não fazia ideia. Se calhar a próxima vamos... É para a Lena. Para a Helena. A próxima é para a Helena. Vai ser um jogo de bola. Mas já foram três para a Helena. Ok. Ainda bem que eu estou a jogar com ela. Tu estás só a sofrer, Paulo. Então bora lá ouvir a próxima pessoa. É o The Rock. Esta é fácil. É para a Helena, não? Estou-se lindo. Estou-se lindo. Elas acham que eu não ia saber quem é o The Rock. O Paulo não sai daqui sem levar um choque. Se eu não me chamo a fala cá. Eu tenho o comando. Vamos à próxima. E esta é para a Helena. Não, eu acho que é para o Paulo. É para o Paulo? A Helena é boa a adivinhar. Não, não. Tem que ser para a Helena. Esta é para a Helena. É, eu não acho. Ela vai adivinhar. Produção. Esta é para a Helena ou para o Paulo? Para o Paulo. Para o Paulo. É para o Paulo. É para o Paulo. É para o Paulo. 1, 2, 3. Sou demasiado organizado. Estou sempre nas limpezas e a arrumar tudo. É para tudo no fim. De vez em quando isso até é demasiado. Para quem mora comigo, então. Não sabes, Paulo. A Helena sabe. Não, não, não. Eu já ouvi esta voz em algum lado. Mas não pode ajudar. Podemos ouvir mais uma vez. Não, para mim não podemos. Não, temos de ouvir mais uma vez. Provavelmente sou eu, não é? Provavelmente. Eles ainda não levaram nenhum choque. Mas vão levar à mesma. O Paulo não vai adivinhar. Oh, Helena. Sou demasiado organizado, sabe? Sou muito... Estou sempre nas limpezas e a arrumar tudo. E é para tudo no sítio. E de vez em quando isso até é demasiado. Para quem mora comigo, então. Olha, Paulo, não tens muito mais tempo para... É uma vergonha. Além de conheceres, és amigo da namorada dele. Está calado. É assim, ele parece-me um dos gêmeos Guedes. Qual? Pareceu-me. Mas qual deles? E agora? Podes estar. Já sou amigo dele. Só conheço um. Ah, pois. Essa borda eu já não saí. Ah, e agora? Mas pronto. Só que tu és amigo de um... Não adivinhaste. Então, e achas que é o Ricardo? Vou dizer o Ricardo Guedes. Ah pá, isto teve imensa ajuda da Helena. Não, não, eu acho que ele merece um choque. Não, não, eu acho que ele merece um choque. É mesmo o Ricardo Guedes. Era, mas ao mesmo tempo. Eu achei que ia ter um pedaço. Acabou! Porque este é ajuda da Helena. Vai ajudar o choque, Paulo. Desculpa. Ah, que suco. Foi o número 4. O primeiro era tão suavezinho. Coitadinho do Paulo. Helena, quero experimentar a pulseira? Olha agora que diz isso, não. Opa! Eu até tenho a minha sorte e pensei. É que tu és ótima. Ela vai experimentar. Não, eu pensei que quando é indireta as pessoas sentem-se intimidadas, mas a Helena não se sente intimidada por nada. Nada que está bem. Mas arrasaram. Há 5 intensidades. Há 5 intensidades. Quer demorar a 5? Não há uma nenhuma. Não, não, não. Coitadinho. 4. Já não há mais. Já não. Eu tivesse tido que ter posto uma das Kardashians e diz agora qual. Ah, isso é mais que tu ias conseguir. Eu não, mas eu sim. Ah, eu não. Então fica já aqui feito o convite para vir a jogar outra vez. Combinadíssimo. Para para tomar mais choques. E o Paulo tem de vir a jogar a Galhutboca. Atenção. O Paulo vem jogar a Galhutboca. Pronto, isso é um sim para mim. Foi o Quem Fala com a Helena Coelho e o Paulo. Estou. Quem Fala. Bem. Especial dia de São Valentim. Agora.